Bom pessoal, estou gravando aqui agora só de noite, a gente já voltou aqui para o camping novamente, como era de esperar, não teve um porto sol bacana, a gente não conseguiu ver o porto sol, mas a gente está tentando novamente fazer algumas fotos noturnas aqui. Hoje, depois da cachoeira do Monte Sião, a gente acabou indo para a cachoeira do Salto do Major Levi, que fica aqui na cidade também, mas infelizmente a gente não conseguiu entrar nela, porque está proibido a entrada, pelo menos durante o horário de funcionamento do restaurante, então a gente não conseguiu entrar nessa cachoeira. Depois a gente foi para a cachoeira do Escorrega, que também era uma cachoeira mais recreativa, a gente não fez muitas fotos por lá, então por isso que eu nem fiz nenhuma gravação. E bom, a gente está aqui agora tentando fazer algumas fotos noturnas, embora o céu ainda esteja meio encoberto, mas tem uma lua lá no fundo que está bem interessante, eu vou mostrar para vocês a minha composição. Olha pessoal, não está dando para ver aqui a composição muito bem, mas eu tenho aquela mesma árvore que a gente estava fotografando ontem, com as raízes, na verdade eu pensei que eram raízes aqui na frente, mas eu descobri que não são raízes, é um pedaço do tronco que está caído mesmo. Mas o mais interessante é essa lua aqui, eu não vou conseguir pegar detalhes aqui na foto, mas a gente tem a lua lá em cima, bem na pontinha do galho, então eu vou mostrar aqui a foto que eu estou fazendo, tá? Mas eu estou usando um f7.1, estava dando mais ou menos 30 segundos de exposição, com ISO 250, agora que escureceu um pouco mais talvez eu tenha que mudar um pouco essa fotometria, mas a foto que saiu é assim, ó, tá? Então eu tenho aqui esse galho caído aqui no primeiro plano, né? Essa árvore caída aqui para a direita, e a gente tem a lua aqui bem na pontinha do galho, então eu acho que a lua ficou numa posição de destaque bem interessante aqui, beleza? Então vocês conferem a foto pós-processada aí. E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, agora a gente está voltando aqui já para as nossas barracas, Talvez a gente volte aqui à noite, se o céu abrir um pouco, para a gente tentar fazer outras fotos noturnas, mas por enquanto eu vou parando por aqui o dia de hoje. A gente vai voltar lá para o camping, o Guido, que é um dos fotógrafos que está aqui com a gente, ele vai preparar um churrasco, então vai ser bem bacana, a gente vai conseguir conversar um pouco, apesar de que a gente vai ter que manter ainda esse distanciamento, né? Então a gente vai ter que sentar meio longe deles, mas vai dar para, pelo menos, confraternizar um pouco. E foi legal, né? Encontrar aqui o Ale Rodrigues, encontrar o Ricardo Batista e outros fotógrafos aí que vieram também para a Nalândia. É uma pena que a gente não pôde sentar todo mundo junto e trocar uma ideia, ficar falando sobre fotografia e ter esse contato um pouco mais próximo, mas de qualquer forma foi muito legal a gente fazer essas fotos juntos aqui, né? Nesse anoitecer. 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 É pessoal, hoje amanheceu Com uma chuvinha meio chata aqui no camping A gente estava planejando Fazer umas fotos lá naquele lago Inclusive o Aleia junto com a gente também Mas acabou que nem rolou Porque estava chovendo Deu uma parada aqui agora Mas a gente já recolheu nossas coisas E a gente vai partir agora E ontem à noite também A gente acabou nem fazendo mais fotos noturnas Porque o céu ficou bem nublado Mas foi bem legal porque o Guido Que é um dos fotógrafos aqui do grupo Que estava aqui com a gente Ele trouxe um pessoal também E a gente assou uma carne aqui Fez um churrasco e deu para trocar uma ideia Então foi bem legal, bem bacana E o pessoal também que a gente conheceu Foi muito legal Provavelmente alguns deles vão até assistir esse vídeo Então foi uma noite bem agradável aqui Bom, agora a gente deve sair E a gente está pensando em ir para uma cachoeira Chamada Cachoeira do Salto do Pântano Que foi também um dos inscritos aqui do canal Que me recomendou ela Que foi o Lucas Ele mandou umas mensagens para mim Falando que se você estiver aqui na região de Analandia São Carlos, Araraquara Vale a pena conhecer essa cachoeira Não sei como que vai ser Porque o tempo está bem ruim Eu não sei se a estrada vai estar com atoleiro e tal E parece que essa trilha também tem uma corda Que você tem que usar para descer Então dependendo de como vai ser A gente não vai conseguir chegar Mas a gente vai tentar arriscar Dar uma hora de carro mais ou menos daqui E bom, de lá a gente vai seguir para Porto Ferreira Que a Elina quer ver umas cerâmicas lá também Porque a viagem também não é só de fotografia Bom, então a gente continua o vídeo Quando a gente chegar lá nessa cachoeira Até já Até já Bom pessoal, a gente chegou aqui na entrada da cachoeira Aqui na cidade de Descalvado Cachoeira Salto do Pântano Não tem realmente indicação nenhuma É só uma estrada aqui A gente para o carro na beira da estrada E tem o começo da trilha aqui Vamos lá, vamos conhecer essa trilha Começou a chover um pouquinho agora Espero que o tempo segure E vamos ver como que é Essa cachoeira aí Bora lá Aí pessoal, olha essa vista aqui Que a gente já tem aqui da trilha Cachoeira enorme O caminho até aqui foi basicamente de escadas A gente desceu uma escada A partir desse ponto A gente tem o apoio dessa corda aqui E a gente vai descer um barranco aqui Mas tem bastante pedra Parece que está bem tranquilo Como choveu, eu acho que está um pouco escorregadio Então a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado Mas eu acho que está para ir tranquilo Mas acho que a vista lá de baixo Se daqui do alto já está Essa vista espetacular Imagina lá de baixo Muito bom Galera, olha que cachoeira incrível Olha a beleza disso Mas sabe qual que é o problema? O problema é essas pessoas que fazem isso aqui Um isopor Mais para cá Uma lata de cerveja A gente encontrou várias no caminho Tem um balde lá na frente Então olha, se você for visitar esses lugares Não faz isso, cara Não faz Para que, né? Para que poluir essa beleza que a gente tem E também se você tiver a oportunidade de vir para esses lugares E se tiver a possibilidade de você coletar essas coisas, né? Enquanto você visita Faz isso Faz isso que é um favor que você faz aí Para a natureza e para os próximos visitantes, né? Mas olha que incrível Olha essa queda d'água Batendo aquelas pedras E formando essas nuvens aqui Cara, animal Essa cachoeira aqui é animal Ó pessoal Tá bem difícil de fazer foto aqui Porque tá vindo muitas gotas, né? Então toda hora eu tenho que pegar aqui o meu paninho E dar uma limpada aqui na lente Então o que eu tô fazendo? Eu tô utilizando dois filtros NDs graduados aqui na frente Um de 0.6, um de 0.9 Porque aqui no céu ele tá bem mais estourado Bem mais claro E mesmo assim eu não tô recuperando Aliás, o céu ele tá todo branco mesmo, né? Então não tem informação nenhuma Mas eu tô tentando dar uma escurecida Pra ganhar um pouco de informação Pelo menos aqui nas árvores Não perder tanto, né? Então com isso Se eu usar um F16 Já vai me dar naturalmente aqui Com o ISO 11 Ó, com o ISO 11 Com o ISO 100 Já vai me dar naturalmente aqui Uns 4 segundos de exposição Vou até diminuir um pouco aqui O F11 já vai me dar 2 segundos Que pra mim, pra cachoeira Eu acho que tá mais do que o suficiente, tá? Então eu vou dar uma limpadinha aqui Tirar as gotinhas O que dá pelo menos E aí eu vou fazer a foto Com o foco aqui nessas primeiras pedras No primeiro plano 2 segundos de timer E tá ali a foto, né? Eu acho que de repente Uma foto aqui Num dia ensolarado Isso aqui deve ficar bem legal Inclusive eu vi uma foto Do Lucas Ferro, né? Que ele me indicou aqui Pra esse lugar Ele fez uma foto aqui Que o sol tava batendo E foi um arco-íris aqui na queda Cara, coisa mais linda Eu vou colocar aí Pra vocês darem uma olhada na foto Muito legal Mas infelizmente o dia hoje tá bem nublado Então a gente não vai conseguir fazer Essa fotografia aí Pessoal, aqui onde eu tô Tem um peixe morto aqui, ó Tá vendo? Eu vi os olhinhos dele brilhando Eu pensei que era um brinco Alguma coisa Eu fui pegar Era um peixe morto Mas enfim Eu tô fazendo a foto aqui, ó Agora com essas pedras Aqui no primeiro plano Eu tô achando interessante Essas folhas secas aqui, né? Amareladas aqui Dando interesse também Dando um pouco de cor Nessa foto, né? Porque essa foto Ela tá muito monotoma Talvez eu até fosse Ela em preto e branco depois Acho que vai combinar Mas eu coloquei essas folhas aí Né? Pra dar um Pelo menos um amarelo É diferente E essas pedras também Elas formam essa diagonal aqui, né? Uma linha guia em direção A cachoeira Posicionada aqui Mais ou menos Na linha das proporções áureas, né? E novamente Tô fazendo aqui a foto Com um F11 ISO 100 Isso tá me dando 0,5 De exposição Talvez se eu quiser Um pouco mais De longa exposição Faça um F16 Que vai me dar aí um segundo E bom Eu vou limpar lá novamente O filtro lá na frente Porque se eu tirar a foto agora Provavelmente ele vai sair cheio De gotinhas, né? Tá vendo? Então essa que é a dificuldade Aqui de fotografar cachoeiras Desse porte, né? Porque tem muitas gotas Vindo aqui na minha direção Então eu vou dar uma limpada Lá no filtro E mostro pra vocês A foto na sequência Bom, galera Então o vídeo vai ficando por aqui Existe uma outra trilha aqui Pra ter essa vista da cachoeira Aqui de cima Mas eu não vi Nenhuma oportunidade fotográfica Nessa vista Então Eu não fiz nenhuma foto lá Bom Agora a gente vai arrumar Aí pra Porto Ferreira Ver algumas cerâmicas Provavelmente não vou fazer Nenhuma foto por lá Então eu vou parando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Clica no joinha aí Se inscreve no canal também Ativa o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos E até a próxima Tchau Ó pessoal Isso aqui foi só o lixo Que a gente recolheu Da trilha da cachoeira Até aqui, né Da subida da cachoeira Até aqui Isso porque a gente só pegou O que dava pra pegar Porque tem muita coisa Que o pessoal vai jogando Pra fora da trilha E aí fica num lugar inacessível Mas a gente viu Muita garrafa Muita lata principalmente Então, pô galera Pra que isso, né A gente tem que cuidar Aí das coisas que a gente tem Uma cachoeira linda dessa Enfim